O policial civil que atirou em taxista no Sudoeste se entregou à polícia e está preso. A auditoria do Tribunal de Contas encontra irregularidades no uso do dinheiro destinado às merendas escolares. Falta higiene em algumas escolas, sequer tem refeitórios. E os benefícios de uma prática milenar, a meditação. Olá, eu sou Rodrigo Orenho e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. Um policial civil que atirou em um taxista no Sudoeste se entregou e foi preso na tarde desta segunda-feira. O porte de arma do agente estava suspenso desde o ano passado. Depois de ter a prisão temporária pedida pela Polícia Civil, o agente Davi Rurique Periquito Sade se apresentou espontaneamente à Corregedoria Geral da Polícia Civil nesta segunda-feira. No vídeo, feito por um morador do Sudoeste, é possível ver Davi e o taxista Wilson Passatuto, de 64 anos, brigando. Os carros estavam estacionados um atrás do outro. Durante a briga, o taxista, que estava de camisa branca, leva um tiro. Dá para ouvir o barulho do disparo. Depois, o taxista segura o atirador no chão e grita por socorro. Em seguida, os dois se soltam e seguem em direção aos automóveis. O taxista, que foi baleado, entrou no carro e foi para um hospital particular. O tiro no abdômen atingiu o fígado, o rim e o pulmão. Wilson Passatuto está internado em um hospital da Asaçu, em coma induzido, e respira com a ajuda de aparelhos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como acidente de trânsito. E dois presos foram mortos esta semana em Águas Lindas de Goiás. De acordo com a diretoria-geral do presídio, eles seguiam para o banho de sol quando foram atacados com golpes de faca artesanal. Ainda segundo a direção, os agentes de plantão tentaram separar a briga, mas não conseguiram evitar as mortes. E nos últimos anos, as operações de combate à corrupção se multiplicaram pelo Brasil com a Lava Jato no centro das atenções. Depois de servir de inspiração para um filme no ano passado, agora a Lava Jato e a corrupção serviram de base para uma série que está sendo divulgada de uma maneira diferente no aeroporto de Brasília. Há quatro anos, o brasileiro acompanha na imprensa a investigação do maior esquema de corrupção já desvendado no país. 160 pessoas foram condenadas em primeira instância. 77 tiveram a condenação confirmada em tribunais regionais. Quase dois bilhões de reais desviados dos cofres públicos foram recuperados e outros 12 bilhões tiveram a devolução acertada em acordos de colaboração. A Lava Jato colocou na rua 50 operações. Elas são como capítulos de uma história ainda sem um final, mas com um conteúdo suficiente para inspirar a ficção. Tanto que a Netflix estreou com sucesso a polêmica série O Mecanismo, inspirada na operação. O pano de fundo é a política, mas na vida real a história contada na TV não deixa de ser um produto. E em se tratando de busca por audiência, uma ação criativa de marketing costuma dar bons resultados. Afinal, onde é que você iria encontrar uma vitrine como essa, repleta de estilosas tornozeleiras eletrônicas? Tem de todo tipo, de oncinha, colorida, estampada, brilhante. Os produtores usaram um bom humor para montar esse estande promocional no aeroporto de Brasília, com objetos bem curiosos e relacionados à corrupção no Brasil. Retato da realidade brasileira. Quem passa acha curioso e para para ver. Super estiloso, mas eu não usaria. Tem também sapato com gravador de voz nos saltos e terno que capta imagens em vídeo. Tem que falar sobre o assunto, tem que massificar o assunto para criar uma consciência no povo. Tem quem concorde com a série, mas reprova a ironia presente na ação. Eu acho isso um pouco forçação de barra. É uma exploração talvez exagerada, excessiva da imagem do nosso país por essa empresa Netflix, que é uma empresa americana. O certo é que essa história de levar a vida real para a ficção está dando o que falar, a favor e contra. É melhor rir do que chorar, né? Essa é a saída, Cláudio Humberto. Levar no bom humor está dando muito o que falar essa série, hein? É, o Brasil não pode perder a capacidade de rir de si mesmo, né? Porque senão teremos ainda mais dificuldades de enfrentar os problemas. A série é boa, é muito boa, vale a pena ser vista. Tem ali algumas imprecisões factuais, mas nada que comprometa o curso da história. É muito bem dirigida pelo José Padilha, o mesmo diretor do filme Tropa de Elite, que também desagradou setores da esquerda no Brasil. Causou polêmica. A presidente Dilma Rousseff reclamou. Disse a mesma alegação de um dos nossos entrevistados, que é uma empresa americana, como se isso fosse desmerecer a qualidade da produção e também a própria direção do filme, da série, ou o seu roteiro, etc. Essa Netflix é apenas a produtora que viabilizou o projeto. Mas toda a produção é brasileira, com diretores, cinegrafistas, roteiristas, todos são brasileiros e muito cientes de que essa gente roubou demais e que o Brasil precisa espiar isso. E faz parte do processo mesmo, né? Expor toda essa questão que tanto infelicita os brasileiros. Essa série está sendo exibida em quase 200 países, mundo afora. É muito bom para o país mesmo. Até para mostrar que nós vivemos numa democracia, uma democracia capaz de expor as suas vísceras para superar as dificuldades. E após oitava turma do Supremo Tribunal, aliás, Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, negar por unanimidade os recursos da defesa de Lula, condenado a 12 anos e um mês de prisão, no caso Triplex, do Guarujá, os holofotes agora estão voltados para o Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente pode ser preso caso o Supremo rejeite um habeas corpus, que será julgado na semana que vem. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado. Muito boa tarde, Renata. Agora os olhares todos voltados para Brasília, né? É isso, Rodrigo. Boa tarde para vocês. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Essa sessão de ontem foi uma sessão bastante rápida, não durou nem meia hora. E o resultado já era previsível. Afinal de contas, foram esses três desembargadores que analisaram esses recursos apresentados pela defesa de Lula, que também que condenaram, confirmaram a condenação de primeira instância, no caso do Triplex. A gente lembra aqui que o juiz Sérgio Moro condenou Lula a nove anos e meio de prisão e esses três desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região confirmaram e ainda aumentaram essa pena para 12 anos e um mês de prisão. Cabe ainda à defesa de Lula apresentar mais um recurso no próprio Tribunal Regional Federal. Mas isso realmente não vai modificar esse entendimento desses desembargadores. Então, o ex-presidente Lula, de fato, deve continuar aí essa condenação dele em segunda instância. E isso traz algumas implicações. Por exemplo, essa possibilidade de Lula ser preso após finalizar essa etapa aí no Tribunal Regional Federal. Inclusive, os próprios desembargadores, ao anunciar essa sentença, também determinam o cumprimento da pena imediata do ex-presidente Lula, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a gente lembra aqui que o Supremo vai analisar um habeas corpus proposto pelos advogados de Lula no próximo dia 4 de abril, na semana que vem. E o que os advogados pedem? Que Lula só seja preso, só comece a cumprir essa prisão, depois de condenar, depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso em instâncias superiores, quando o ex-presidente não tiver mais nenhuma possibilidade de recorrer. É isso que eles pedem e vai ser exatamente isso que os ministros do Supremo vão analisar na semana que vem, no dia 4 de abril. A outra implicação é exatamente sobre a possibilidade de Lula poder ou não se candidatar. De acordo com a lei da ficha limpa, quem for condenado em segunda instância, portanto por um tribunal, por um colegiado, não pode se candidatar. Quem vai dar esse aval mesmo vai ser o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E essa definição deve vir entre agosto e setembro. Rodrigo. Obrigado, Renata. Vai continuar acompanhando agora os embates aqui em Brasília. Cláudio Umberto, presidente Jair, ficha suja, mas mesmo assim, o PT vai continuar insistindo na candidatura? É, eu acho que sim, até por uma questão de sobrevivência política do PT e sobrevivência do próprio ex-presidente, que não quer ficar, tenta escapar de todas as maneiras da prisão. O fato é que o presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, já avisou que ficha suja não terá vez nesta campanha e o TSE deverá rejeitar todas as candidaturas registradas por fichas sujas, como é o caso do ex-presidente, condenado por um tribunal colegiado, por corrupção e também por lavagem de dinheiro. E a questão que se põe agora, na votação do dia 4 do habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, é exatamente a discussão jurídica, né? Porque o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência que prevê a prisão depois da segunda instância. E, contrariando a própria jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal arranjou essa pizza provisória aí até o dia 4, em que o Lula está garantido, não será preso até lá. Mas há fundadas razões para acreditar que o Supremo deve recusar, até em respeito à sua própria jurisprudência, recusar o habeas corpus. E aí, nessas condições, a qualquer momento, o juiz Sérgio Moro, que é o juiz originário do caso, poderá determinar o início do cumprimento de pena de prisão em regime fechado do ex-presidente. E a GFs tem 72 horas para demolir dois prédios irregulares em Vicente Pires. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou a demolição de duas construções que oferecem risco de desabamento. Parte da estrutura de um dos prédios, com seis andares, na Rua 4, desabou em outubro do ano passado. Um dos empreendedores foi atingido e morreu no local. O outro edifício, que deve ser derrubado, fica na Rua 8. A multa por dia, em caso de descumprimento da decisão, é de R$ 5 mil. Os valores gastos com a operação deverão ser pagos pelos responsáveis das obras. Como nesta semana temos feriado, o prazo para a AGFs derrubar os prédios termina no dia 2 de abril. E a seguir, a primeira reportagem especial sobre a meditação. Está imperdível. Então, a gente volta já já.